Segundo reportagem publicada recentemente pela Agência Brasil, em 2020, a reforma da Previdência Social contribuiu para o aumento da procura pela aposentadoria privada em 31%, comparando com 2018. As pessoas estão cada vez mais cuidadosas e planejam de maneira inteligente a sua aposentadoria. E claro, você não pode ficar fora dessa. Se você não conhece a Previdência Privada, vale a pena conferir a seguir 6 motivos fundamentais para garantir esse investimento. A flexibilidade e acessibilidade na contratação. B. Garantia do seu padrão de qualidade de vida. C. Mais rendimento e segurança. D. Direito a sacar o benefício mesmo que esteja pagando o INSS. I. Incentivo fiscal de acordo com a modalidade contratada. F. Resgate parcial ou total. Além disso, o crédito não é incorporado a inventários, com uso possível para custear despesas cartoriais do processo. Assim é interessante também para planejamento sucessório. Entre as principais vantagens da Previdência estão os benefícios fiscais, já que com esse investimento é possível pagar menos imposto de renda. Existem dois tipos de plano, o VGBL e o PGBL. O VGBL pode ser contratado por qualquer pessoa e tem todas as vantagens da Previdência. Neste caso, a vantagem tributária está no fato dos descontos de imposto de renda se concentrarem sobre os rendimentos. Ou seja, diferentemente do PGBL, onde o imposto de renda incide sobre o montante aplicado, no caso do VGBL esses descontos incidem sobre o lucro, gerado ao longo daquele ano. Ainda em relação ao imposto de renda, a Previdência Privada se mostra vantajosa em relação a outros investimentos, por permitir ao beneficiário escolher o tipo de tributação que irá sofrer, se progressiva ou regressiva. No caso da tabela progressiva, os descontos ocorrem de forma semelhante ao realizado na folha de pagamento, quando o imposto de renda é retido na fonte. Com isso, conforme for aumentando a renda do seu plano de Previdência Privada, maior será a tributação. Já na tabela regressiva, os percentuais de desconto do imposto de renda sofrem redução gradual ao longo do tempo, tornando esta opção mais vantajosa para quem possui planos de longo prazo. As taxas vão de 35% para aplicações até 2 anos a até 10% para as aplicações com mais de 10 anos, abaixo dos 15% da taxa mínima observada na tributação progressiva. Ou seja, para decidir entre um modelo e outro de tributação, é preciso avaliar o seu projeto pessoal com aquele plano de Previdência Privado, se de curto prazo, vale mais a pena uma tributação progressiva. Se de longo prazo, a tributação regressiva pode ser a melhor opção para você. Para usufruir de todas as vantagens de um plano de Previdência Privado, contudo, é preciso estar atento às taxas praticadas pelas administradoras. Elas são fundamentalmente três. Taxa de administração, a taxa de carregamento, taxa de saída e taxa de performance. Espero, que este vídeo tenha tirado algumas dúvidas, caso queira saber mais sobre o assunto deixe nos comentários do vídeo. Siga-nos no Instagram e no Pinterest. Links na descrição do vídeo. Um abraço e até breve. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto